Com uma expectativa de crescimento de vendas de 25% nesse ano, a Black Friday deve se consolidar como a melhor data no ano para o comércio online. Levantamento da ABCOM, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, indica aumento significativo nas vendas e no faturamento no próximo dia 26 de novembro. As lojas virtuais do Brasil devem movimentar mais de 6 bilhões de reais em apenas 24 horas. O vice-presidente da ABCOM, Rodrigo Bandeira, detalha como a data vai ser importante para o setor. A expectativa para o Black Friday 2021, sim, é positiva. Temos aí uma expectativa de crescer cerca de 25%, um valor faturado de mais de 6 bilhões de reais e um acumulado em quantidade de pedidos para o período de mais de 10 milhões de pedidos realizados. É uma expectativa extremamente positiva diante mesmo da reabertura do comércio tradicional, da questão do câmbio, aumento de combustíveis. O comércio eletrônico se consolidou na mente dos consumidores brasileiros. O Black Friday deve se consolidar em 2021 com uma data de maior faturamento do segmento online, mesmo diante do Natal. E sim, a expectativa positiva deve trazer aí a data, o posto de data de maior número de vendas e faturamento no ano. Ainda de acordo com o representante da ABCOM, o cenário mostra que o consumidor se adaptou às vendas online, mesmo com a reabertura das lojas físicas. O consumidor brasileiro se adaptou a comprar pela internet, e isso de maneira, de certa forma, forçada no ano de 2020, diante do fechamento do comércio. Mas o comércio eletrônico já vinha se consolidando como uma ótima opção de compra para os consumidores, com a entrada de milhares de novas lojas virtuais e de milhares de novos consumidores a partir do ano de 2020. Sem sombra de dúvidas, é um caminho sem volta e é um caminho já consolidado de vendas, mesmo diante da retomada, da progressiva abertura e reabertura do comércio e da flexibilização de horários. O comércio eletrônico veio para ficar, se consolidou como uma ótima opção de compra para os brasileiros. Repórter Alessandra Mendes